Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa e sejam bem-vindos ao canal Circulando! E hoje eu venho aqui falar pra todos vocês da vida de um circense que eu tenho certeza que todos vocês conhecem que o nome dele é Beto Carreiro. Mas antes disso, solta a vinheta! Então galera, o personagem que dá nome ao parque é criado pelo artista e empresário João Batista Sérgio Moura Nascido em 1937 na cidade de São José do Rio Preto E ele encarnou o cowboy até o fim de sua vida que foi no dia 1º de fevereiro de 2008 O empresário foi um grande fã do personagem Zorro que serviu de inspiração pra ser uma versão brasileira desse tipo de ficção Para muitos, atualmente, o parque de Beto Carreiro World é considerada a Disney brasileira O nome Beto Carreiro é inspirado no pai de Moura O nome dele, Alexandre Carreiro O empresário sempre teve a figura paterna como norte para seguir com sua carreira Em 2006, foi criado um personagem chamado Betinho Carreiro Aonde um menino se vestia igual Beto Carreiro e era como se fosse o fã número 1 dele A área total do parque do Beto Carreiro equivalem a 14 mil campos de futebol O zoológico do Beto Carreiro é estruturado e simulam o habitat natural dos animais que ali vivem No total, o parque conta com 118 mamíferos, 877 aves e 48 répteis O zoológico do parque também faz um lindo trabalho de reabilitação de animais Onde eles cuidam dos animais e depois devolvem a natureza A Fire Whip, que é uma das montanhas russas do parque Atinge uma velocidade incrível de 100 km por hora na sua primeira queda Ao todo, a montanha russa contém 5 inversões durante todo o trajeto E se você traduzir Fire Whip para o português, fica chicote de fogo em homenagem ao próprio Beto Carreiro A Big Tower é a maior torre de queda livre da América Latina Totalizando 100 metros de altura, que equivalem a um prédio de 30 andares em queda livre A caída chega a uma velocidade incrível de 120 km por hora E os freios são magnéticos, por isso não apresentam desgastes Tem um espaço no parque que é um memorial em homenagem à trajetória de Murat Onde você pode conhecer um pouco do seu estilo de vida Como as roupas, os carros, os trailers de viagem, entre outros itens que estão todos nesse memorial Murat, além de ser um amante da vida circense, também ficou muito conhecido no mundo publicitário Onde ele teve um programa junto com Dedé Santana e Renato Aragão na Rede Record Televisão Mas isso foi só por algum tempo, porque depois eles trocaram de emissora Foram para a Rede Globo, onde criaram o grupo Os Trapalhões Muito conhecido aqui no Brasil, certo? E lá, Murat se tornou diretor dos Trapalhões E é isso galera, hoje eu tentei trazer aqui um pouco para vocês De quem foi Sérgio Murat, o nosso eterno Beto Carreiro Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou, por favor, dê um joinha aqui nesse vídeo Compartilha para todos os seus amigos, que o nosso canal só está crescendo E eu quero trazer muito mais informações do que é o circo Do que foi a vida do circo E o que está sendo a vida do circo, certo? Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Até uma próxima e tchau! 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 Tchau!